Oi gente, bem-vindos a mais um videozinho aqui pro canal. E hoje eu vou mostrando pra vocês o que eu vou fazer durante o dia. Tá muito frio aqui, mas eu já vou levantar, mudar minha roupa que eu tenho que ir no mercado fazer umas compras de reposição. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Se vocês já gostam desse tipo de videozinho, não esquece já de curtir, comentar, compartilhar. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo. Assista até o final porque tá massa e bora pro vídeo. Aqui ó, tem uma cartela de ovos. Peguei aqui três refrigerantes, suquita, pepsi. Essa aqui é até black, ó. E essa suquita de laranja. Aí aqui tem esse nhoque. Tem mortadela defumada. Esse bacon que eu gosto da saudade, que ele já é em cubos. Tem presunto. Mussarela. Tem esse cream cheese. Esse fermento que eu peguei pra fazer pão. Aqui eu peguei também asinha de frango. Queijo. Essa linguiçinha fina. E essa aqui mais grossa, ó. Todas duas é defumada. Calabresa. Peixe. Aí aqui tem carne moída, né. Que é o assém, que eu gosto moído. Tem alcatra. Pernil. Linguiça. Franguinho sassame, que não pode faltar. Esse pãozinho aqui pra airfryer, que é uma delícia. Vale super a pena. Quali. Iorgute. E yakuti. Então, gente. Eu já limpei as minhas formas, né. Teve um outro vídeo até que eu mostrei como é que eu fiz. Agora eu vou limpar aqui a minha panela. Olha o estado, como é que ela tá. Tá vendo? Bem suja, bem grudada. E eu vou usar, ó. A pasta cristal. Vou usar uma bucha. E vou usar também o... Bombril. 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 aqui. Bombril. 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 Limpei essa daqui também, ó. Limpei essa daqui também, ó. Pra aproveitar, ó. Aqui também, ó. Já organizei meu cantinho do café. Deixei aqui em cima do micro-ondas. Esse pãozinho aqui, que é fresco, pra tomar café. E esse aqui é pra fazer farinha. O armário aqui também. Eu coloquei nessa parte de cima. Os utensílios que eu uso mais de plástico. Essas coisas assim. E embaixo, eu coloquei aquele pote grande que eu tenho. Pra guardar os mantimentos abertos. Do outro lado, eu coloquei as tampas das panelas. Deixei uma panela ali pra fritura. Que já tá bem ruinzinha. Aí as minhas panelas que eu lavei, ó. Ficaram muito boas, ó. Parecendo nova. E aí também essa leiteira. E embaixo, eu deixei os alimentos. Eu também dei uma organizada no armário de cima. Com as formas. Só que eu passei a pasta cristal. Ficaram também brilhantes. Os potinhos de plástico. E os maiores também coloquei ali. Aí na parte de cima, eu coloquei a bailarina. Algumas partes da geladeira. Liquidificador. Algumas coisas que eu não uso muito. Aí aqui também eu organizei meus potinhos de mantimento. Lá atrás eu coloquei as taças, as canecas e os potes de vidro. Aqui a panela de pressão. Coloquei os potinhos de plástico e o liquidificador. Arrumei também as gavetas aqui de talheres, copos e pratos. Aqui as de chá, temperos. Coloquei embaixo também essas de guloseimas, né? Entre aspas. Fica também os biscoitos. E essa com pano de prato, papel toalha. Aqui também, ó. Já coloquei as cortinas no lugar da sala e da cozinha. Que eu tinha tirado para lavar no outro vídeo, né? E aí já secou. Coloquei no lugar da cozinha também, ó. Ficaram bem limpinhas. Comprei esse nhoque aqui, ó. Pronto. Agora eu vou olhar aqui atrás como é que faz. E coloque os nhoques em uma panela com água fervente e salgada a gosto. À medida que começarem a subir à tona, retire-os e deixe escorrer por alguns minutos. Sirva com o molho de sua preferência e consuma após o cozimento. Aí eu tenho aqui também, ó. Já separado. A carne moída. Eu gosto do assém moído. Tenho cebola e alho picadinho e tomate picadinho. Aí já vou deixar aqui a água para ferver com o sal. Que é a gosto, né? Vou passá-la aqui para trás. Que aí na frente eu já vou fazer o molho da carne moída. Vou colocar aqui um pouquinho de óleo, tá? Mas quem quiser também usar azeite, outra coisa, óleo de coco pode usar. Vou colocar aqui a cebola e o alho. E vou deixar dourando um pouquinho. Vamos lá. Vou colocar aqui. A água já ferveu. Eu já separei um pouquinho aqui no potinho. Eu vou colocar a água e esperar um pouquinho. Vou dar uma mexidinha para separar eles para não grudar um no outro, né? E vou aguardar para na hora que eles subirem eu vim retirando eles. Enquanto isso eu vou terminando o molho aqui. A cebola já deu uma leve dourada. Vou colocar aqui o tomate. Agora a carne moída. Também já coloquei aqui dentro da panela. E vou colocar alguns temperinhos em cima dela. Que eu gosto. Que é o alho com ervas. Gosto de colocar também molho shoyu. Pode ser molho inglês também. Esse caldinho de carne que eu gosto de colocar que é uma delícia. E esse temperinho também, gente, que eu descobri que é cebola, alho e salsa. Nossa, fica muito gostoso. Em qualquer coisa. Carne, frango, peixe. Fica muito bom mesmo. O nhoque também já subiu. Então, eu já vou retirar ele aqui também da panela e deixar escorrendo. Aí, ó. A carne moída aqui já tá quase pronta. E eu vou finalizar ela colocando o molho pronto da predileta. Que é o que eu gosto de usar. E vou mexer ela um pouquinho aqui. Fiz também um macarrão pra acompanhar o nhoque, ó. Que eu já coloquei ali no potinho. Agora, eu vou colocar o molho por cima. Tanto do nhoque, quanto do macarrão. Que vai ficar, gente, não é por nada não. Mas esse cheiro, nossa, tá uma delícia. Vocês tinham que tá sentindo isso. Tá muito bom. Agora, eu vou misturar aqui, ó. O nhoque. Pra poder pegar em todas as partes, né. A carninha moída. E vou misturar agora também aqui, ó. O macarrão. Pra pegar também em todas as partes, né. Pra ele ficar também bem gostoso. Gente, chega de perto. Pra vocês verem aqui como que ficou. E tá uma delícia. Ficou muito gostoso. E foi esse, gente. Mais um videozinho aqui pro canal. Vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.